Dois homens foram presos hoje à tarde em Rio Preto por estelionato. Eles aplicaram ontem o golpe do bilhete premiado em um aposentado de 84 anos. A dupla disse a ele que estava com um bilhete premiado, mas que precisava de uma quantia antes de sacar o prêmio, que só seria pago dias depois. Eles dariam o bilhete ao idoso em troca de 67 mil reais. Parte da quantia foi dada em dinheiro para os criminosos. A outra parte depositado na conta de um deles. Não satisfeitos, os bandidos entraram em contato com a vítima hoje para pedir mais 200 mil. Mas dessa vez a polícia já estava sabendo. Os suspeitos foram presos em um banco de Rio Preto. Parte do dinheiro do aposentado foi encontrado. Além disso, com a dupla foi apreendido um carro, canhotos de depósitos, 3 mil reais e 2 mil dólares. Os dois estão na diga e vão passar por audiência de custódia amanhã. Obrigado.